É sério mesmo? Mas, mano, primeiro. Tá no chão, mano. E aí? Aí, João, se prepara, viu? O quê? Anônimo? Pior que anônimo. Pior que anônimo não é possível? Mulher de branco? Pior que tudo isso aí. O quê? A Maria e a Camila lá estão em choque, falando que viu uma aranha lá grandona. Mano, eu morro de melhoria. Pelo jeito que elas estão falando é muito grande. Você tá falando sério? E por que você pegou a câmera? Eu vi só pra filmar, porque você tem medo? Mano, eu morro de medo de aranha, gente, sério. Tá falando sério mesmo? Tá falando sério. Eles estão em choque lá. Mano, olha a hora que é pra vir me falar que vocês estão... Mano. Pelo susto dela é grande. Você não vai acreditar. Eu não sei se você tava na cozinha na hora que a Babi ficou vendo coisa ali. Tava, tava. Mano, a gente até gravou só por via das dúvidas. Que a Babi tava mexendo em alguma coisa, a gente até pensou que podia ser um rato. Agora, você falando, podia ser aranha mesmo. Porque tudo que a Babi vê aranha, rato, qualquer coisa do tipo, ela vai em cima, entendeu? Mano, e essa casa cheia de mato aqui, ó. É um lugar muito propício pra ter aranha. Eu não sei se você lembra, mas tinha uma aranha aqui, ó. Tá ligado? Só que ela saiu. Vivi uma aranha grandona bem aqui, ó. Cadê as meninas? Vamos lá falar com elas que agora estão morrendo de medo. Eu tô em chocaço. Eu nem vi nada e eu tô com medo, mano. Porque eu tenho muito medo de aranhas. Camila! Maria! Cadê vocês? É sério mesmo? Sim, é sério. Mas... Mano... Vocês tão de zoeira? Não, é zoeira, velho. Não é zoeira. E vocês tão aí de boa? De boa? A gente não conseguiu nem pisar no chão. Mano, eu tô com medo. Eu morro de melhoria. Você viu também, Henrique, ou não? Não. Eu juro que eu vi. Não foi? Foi. Tava no chão. Vocês viram o quê primeiro? Uma aranha. E aí? Gigante, gigante. Não era a aranha pequenininha? Aquelas aranhas que você bate... Era a aranha e fugiu. Fugiu! Tava embaixo da cama. Fugiu o quê, rapaz? Que eu não vou ficar aqui, não. Como não? Mano, sem maldade. Nós temos que achar a aranha. Eu tô falando sério. Ó, eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma aranha que ficava ali no matinho. Entendeu? Tinha uma teia dela e ela não tá mais lá. Só que já faz, tipo, bem mais de um mês, entendeu? Vocês lembram da Babi? Mexendo lá embaixo? Cadê? Tá no solar do Henrique. Cadê esse solar? Aqui. Eu gravei. Nossa, eu não acredito. Se for. Ó, pra vocês verem que não é brincadeira, gente, ó. Aqui, ó. Solta. Olha aí, gente. A Babi, ó. Toda hora tentando pegar alguma coisa ali embaixo. Todo mundo olhando com medo, ó. Ó. Nossa. Que tinha alguma coisa ali. Nesse mês que você falou que ela saiu da teia. Isso até, tipo, morando embaixo da cama. Então, se ela saiu de lá, ela foi pra algum lugar. A questão é que lugar que ela foi, mano. Abaixo da dama. Ô, gente. Vamos arrumar esse quarto, sem maldade. Tá mó zona isso aqui. A gente vai precisar achar ela de qualquer jeito. Agora eu quero ver quem vai querer arrumar as coisas. Não, vamos junto, mano. Oxe, tá doido? Eu tenho um morro de medo de aranha? Não, pelo amor de... Ali, para de mexer nessa. Eu não posso... Vou embora pra minha casa. Não, Camila. Vamos ajudar, gente. Olha isso aqui, ó. Não para de mexer na cortina, velho. Se ela estiver aqui, eu acho que é... Aqui foi, mano. Tá zoando, né, idiota. Vamos procurar, gente. Vai. Que... Ai, caraca. Tá louco? Ô, é sério, gente. Eu tenho medo. Eu me recuso. Mano, vamos pelo menos arrumar o quarto, se ela não tiver. Mas é melhor ela aparecer do que a gente dormir e ela aparecer de madrugada. Imagina, bem na sua cara. Não. É então, eu acho que... Será que são aquelas que jogam pelinho? Que? Aquelas aranhas que jogam pelinho? Será que... Mano, se for a que ficava no mato... Nossa, ela tomou o maior susto. Espera aí. Imagina... Ah, espara, viu? Vai, viu? Vai, gente. Vamos procurar. Vamos arrumar aqui, ó. É, vai que ela tá sentada. Caramba, quase foi na minha casa. Vai mexendo. Gente, calma aí. Mano, pior que agora... Vai, viu, idiota. Fica de graça. Vem aqui, ó. O desafio lá do meu. Mano, o banheiro tá uma sujação totalis. Nossa, o chinelo aí na grana. Gente, aqui não tem nada, mano. A aranha deve ter que ficar embaixo de imóvel com algum bagulho, né? Então, mano. Olha aqui, ó. Essa zona fica em roupa, fica em madeira. A aranha fica muito em madeira, mano. Imagina, você vai vestir a roupa aqui. E a gente saiu correndo e deixou a porta toda aberta. Ela deve ser assustada. Mano, mas ela pode ter entrado em tênis. Sabia que a aranha entra em tênis, né? Vamos me ajudar a bater esses tênis aqui. Não, não, não. Eu bato. Então bate os tênis aí, porque a aranha entra muito em tênis. É verdade. Isso é de inverno. Bate, bate os tênis. Cuidado. Ai, Maria. Imagina, você vai pôr a roupa e tem a aranha na roupa. Então, mas tem que bater tênis. Tem que fazer esse tipo de coisa. Vamos vindo, vamos vindo. Vê dentro do armário também. Você não sabe, né? Não, aí ela não vai entrar, né? Se vocês viram... É, então. Pode ter entrado atrás, né? Mas a aranha é muito grande. Era aranha grande? Não, literalmente. É papo disso aqui, ó. Aranha mesmo. Aranhona. Aranhona. Mano... Não é aquelas aranhas de perninha fina? Tipo que fica em canto de móvel e tal. Não, a gente mata com chinelo, pô. Era aranha mesmo. Uhum. Mano, pior que agora eu não sei nem onde procurar. Pra ver se... Não, falou... Falou que tem uma aranha. Ela vai ficar... Ela nem vai querer me matar também. Ai, que susto. Acho que era aranha, véi. Ela deve estar escondida, mano. Vão olhando aí, gente. Que eu vou olhar aqui. Mano, pior que dá um medo de tudo. De olhar atrás de móvel. De olhar atrás de qualquer coisa. Tá ligado? Mano, a gente vai precisar dar uma limpada nesse quarto, gente. Porque não vai dar pra dormir aqui. É perigoso, mano. Imagina se vocês dormem... Mano, você tá dormindo e acorda com uma aranha na sua cara, assim, andando. Eu fui pra sala, não vou dormir. Então, mas e se ela foi pra sala? Tá criando muita possibilidade. Então, mas pode ter acontecido. Será que ela tiver uma filha, um filho? Não, se a gente mata... Sabe o que eu vi no TikTok esses dias? Hã? Deixa eu avisar. Eu vi um cara que apareceu uma aranha, tipo a que tava aqui, muito grande. Tipo assim... Ele mata e sai os filhotes. Mas a aranha não pode matar, mano. A aranha, ela é inofensiva, tá ligado? Só que dá medo. Pra gente ver essa aranha, a gente não pode matar. Porque eu vi um vídeo que o cara matou e saiu os filhotes dela. Não, Iota. Não pode matar a aranha, mano. Faz parte da natureza. A gente tem que só tirar ela daqui de casa. A gente pega, tipo, sei lá, um negócio de papelão. Ela sobe e a gente coloca ela no mato. Agora quem vai fazer isso? Tá, mano. Eu faço. Eu tenho medo, mas eu faço, tá ligado? O problema é que eu tô com medo, ela tá se sentindo ameaçada. De tanto gente aqui no quarto. E aí, do nada, ela sei lá. Mano, imagina a aranha vir pra cima. Ai, meu Deus do céu. Aranha, tipo assim, ó. Pronto. Ah, tá bom. Mano, esse quarto tá uma zona, gente. Eu juro que eu tô com medo. Sério. E eu sei que a aranha fica muito em madeira, sabe? Isso aqui é tudo de madeira, ó. O canto dos móveis é tudo de madeira. Não, ela tá perto. Se ela não tá no quarto, ela saiu. É. Era essa aqui, Camila? Essa bexiga aqui que é sua. Meu Deus, que susto. Você não tá indo, né? Que susto que eu levei, velho. Mano, eu vi uma bexiga ali. Eu falei, a possibilidade de dar um susto em alguém e peguei. A Camila sempre é, sempre é susto. Gente, mas sério. A gente tá... É, mas a gente tá de brincadeira? A Camila se assusta, né, Maria? E você não. E você não, né? É, a Maria não. Ô, gente. Mas é sério. Mano, posso falar? Dar um susto desses é uma coisa. Agora, dar um susto desses depois de ver uma aranha... Não, é pior. É mesmo. Então, vamos procurar. Porque é melhor a gente achar e colocar ela no mato. Do que a gente dormir com ela por aqui pelo quarto, entendeu? E ela ficar aqui na nossa nariz. Mano... Na nossa nariz? Na nossa. Gente, é sério, mano. Ô, vamos olhando aí. Eu vou dar uma olhada pela escada. Não, mas ela não ia subir tão rápido. Se vocês viram e correram... Gente, ela correu e entrou em alguma mala. Olha a mala do Henrique. Olha a sua mala lá, Henrique. Vai ficar aí. Vai levar pra cá. Vai levar pra cá. Pode pegar a minha mala aí. Vai deixar pra ela? Gente, dependendo do tamanho da aranha, eu deixo a mansão deve pra ela ir embora, viu? É. Deixa a esquadra pra ela. Nossa, ela deve tutar em algum cantinho escondidinho. Então, esse que é o medo. Que ela tá aqui. A questão é onde? Eu acho. Não, mas o detetizador não precisa pra uma aranha. A gente só precisa achar e colocar ela pra fora. Entendeu? Ela deve estar, tipo, na cortina, é certeza. Mano, na cortina. Eu ouço a cortina. A cortina até colocou. Não balança, não balança. Não, vamos balançar. A gente precisa saber que é dela, Camila. Esse que é a... A gente vai colocar ela pra fora. Ai! Ai, caraca. Ai, caraca. Vingança! 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 Quase que eu morro do coração. Camila, do céu. Mano, bem na... Eu tô com quase certeza que a aranha tá na cortina. Aí, na hora que eu balanço a cortina, a Camila me joga essa bicha. Mano. Ai, meu Deus. Pois é. A vingança. Desculpa. Desculpa. Quase que eu arrumou. Põe a mão aqui dentro, né? Se tiver... O problema já era. Gente, a questão é, dar um susto desses, já a gente já toma susto. O problema é, tem uma aranha perdida no quarto de verdade e a gente fica de brincadeirinha. A gente só precisa achar essa aranha. Galera, vamos procurar, né? Vou dar uma descida. Gente, o pior é que a casa é muito grande. E as meninas falaram que saíram correndo do quarto na hora. E aí, mano, ela pode ter saído do quarto. Só que eu acho que não. Eu acho que ela continuou lá no quarto, entendeu? Pra onde que ela ia ir? Ela quer se esconder. Não ia dar tempo pra ela descer toda essa escada, sabe? Oi. Eu tomei uma decisão. O quê? Vou deixar o meu quarto pra aranha. Você vai deixar seu quarto... A Maria tá pensando em se mudar, deixar o quarto pra aranha. Não, Maria, mas vamos achar ela. Aquele quarto não é meu mesmo. Eu só durmo pra dormir. Só pra dormir. Agora é da aranha. Mano, o pior é que eu não tenho a menor ideia de onde pode estar essa aranha. Juro, eu não tenho a menor, menor das ideias. Meu quarto tá fechado. Mano, eu acho que ela não ia sair daqui, entendeu? Eu acho que na hora que vocês saíram correndo, ela se escondeu em algum lugar. Entrou em algum lugar, sei lá. Era essa ou não? Ah, caramba! Agora você avalia a maranha. Agora você viu a maranha. Agora você viu a maranha. Agora você viu a maranha. Eu achei que era a aranha mesmo. Achou? Nossa senhora! Ela subiu as patinhas. Tira o olho do olho dela. Não, eu tô zoando na hora. Não, mas não dá muito medo. Mano, eu só te zoando. Joguei a chave dele e peguei as patinhas. Por favor, gente. Para de fazer isso. Ô gente, sabe o que é o pior? Que a gente fica se assustando e a gente sabe que tem uma aranha perdida de verdade. Isso que dá medo. Galera, a gente parou o vídeo. A gente deu mais uma procuradona aqui no quarto. E a questão é... Mano, a gente não tá achando. Vou terminar esse vídeo por aqui. Qualquer novidade eu volto aqui nesse vídeo mesmo. Então é nóis. Tamo junto. Deb for Haters. Bro. Esperamos em... Que foi? Ai, que maria idiota. Jogando a aranha ali. Deixa o like, se inscreve no canal. E é outra coisa. A gente vai ter que procurar essa aranha. Porque eu acho melhor procurar do que a gente dormir e ficar com essa incógnita. Vamos com o hotel. Não, a gente vai achar. Caso eu ache, a gente volta aqui pra esse vídeo. Porque eu confesso que eu tô com muito medo. E é isso. Isso que dá morar em casa grande com madeira. Muita madeira e muito mato.